Você nunca me vencerá, Sofia! Nunca diga nunca, Draven! Ah! Essa não! Logo a Mega Garage será minha! Eu tô indo, Draven! Muito bem, Rangeman! Eu sei que devem estar cansados de todo o caos que nós causamos recentemente! Eu tenho novidades para vocês! Mais caos precisa ser causado! Vroom! Como assim não? Nada disso! Pensem em todo o caos que nós ainda podemos causar! Como assim? Nós temos criaturas tóxicas por toda a cidade esperando para causar estragos em todo o mundo! Aaaaah! E claro, vocês não podem estar exaustos demais para isso! Vroom, vroom, vroom! Muito bem! E o polvo enorme que muda a cor dos carros num passe de mágica, hein? E o macaco furioso que literalmente bate nos carros de repente! Vroom, 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 vroom! Ah! Boa sorte causando caos na praia sem mim! Vão, 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 vão! Tudo bem. Vão! Eu nunca precisei de vocês, Rank Man! Eu vou pegar o meu caos e vou para a caça! Muito bem, pessoal! É segunda de manhã. Sabem o que significa? Hora de festa! Legal! Legal! Eu não aguento mais viver numa caverna! A Mega Garage seria o local perfeito para o meu novo covil! Covil do Draven 2.0! Lá foi isso aí! Legal! Que festa! Rapaz, seria muito bom ter um enorme elevador laranja em espiral para todas as atividades relacionadas ao meu covil! É o Draven! Essa não! Todo mundo corre! Eu fiquei preso! Valeu, hein? Perem aí! Eu não vim causar o caos! É sério? Sem caos? Sem caos, eu prometo! Eu só estou aqui para desafiar a Sophie Spee! Sim! Espere! Onde está a Sophie Spee? Tô aqui, Draven! O que você quer? Eu quero a Mega Garage! Mas dessa vez eu quero ganhar de uma forma justa! De uma forma justa? Tá legal! Tô sabendo! Sofia! Eu te desafio para uma corrida por toda a Hot Wheels City! E se você ganhar, eu prometo que viverei na minha caverna para sempre! No entanto, se eu ganhar, a Mega Garage será o meu novo covil! Até o fim dos tempos! Nós viajaremos por toda a Hot Wheels City, do posto de gasolina até o caminhão, depois para o Lava Rápido, Lanchonete e Estormeteria, e lá nós vamos para a Delegacia do Centro da Cidade, a Super Ultimate Garage, a Stand Garage e a Ultimate Garage! E, finalmente, nós voltaremos para a Mega Garage! Entendeu? Não aceita! Ele deve estar mentindo! Prova aceita! Sofia! Não! Não é à toa que me chamam de Sophie Spee! Muito bem! Vamos correr! Promete não trapacear? Você promete não trapacear? Em suas marcas, preparar já! Coutringo! 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 Ah! Sai daqui, gorila! Quero ver você me alcançar! Ah! Lero, lero, lero! Ah! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Ande, ande, ande! Ui! Alcance-me se for capaz, Sofia! Você vai ver só! É sério! Sem gasolina! Wendy! Gregory! Vocês conseguem me empurrar até aquela bomba? Mais é claro! Boum, pum! Uou! Boum, bum! uuuuu!? Uромa! Quero opponents lá! Vocês são demais! A gente sabe disso! Ah! Gluglug... Glugluglug... Gluglug... 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 Só acaba quando termina! Haha, isso vai apimentar as coisas! Hahahahahah. Hahahahah. AntragBobo globo Ah! Hahahahahah. Tiger Gooja3 S SGT! Caome VaccDER Essa pista de corrida me leva até um gorila Eu tô tentando ganhar uma corrida, gorila Eu vou te pegar, Drazen Sinto muito, amigos Ei! Não é justo, Draven! Você nunca me vencerá, Sofia! Nunca diga nunca! Volta aqui, Draven! Ah! Essa não! Ah! Em breve, a Ultimate Garage será minha! Eu tô indo, Draven Quase lá! Acho que a Sofia precisa de ajuda Vem, serpente! Segue a gente! Vem, serpente! Parece que a Mega Garage finalmente é minha! Não, não! Não é justo! Uhul! Eu ganhei! A Sofia Speed é a vencedora! Bro, bro, bro! Que da hora! Uhul! Isso foi incrível! Você ganhou! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei mesmo! Você conseguiu, Sofia! Você ganhou do Draven! Bom, a Sofia Speed salvou o dia mais uma vez, mas dessa vez com a sua velocidade! Novidade! Fiquem ligados para mais New News!